Faleceu ontem, quarta-feira, Raimunda Maria Bezerra Oliveira, conhecida como Dona Didica, mãe da ex-secretária de saúde de Trisidela do Vale e atual coordenadora da atenção básica de pedreiras, Arilene Oliveira. Dona Didica, como era carinhosamente chamada, faleceu por volta das 23 horas, quando estava sendo transferida para o hospital Carlos Macieira, em São Luís, para realizar uma cirurgia no coração. A cidade de Trisidela do Vale e o bairro Santo Antônio dos Oliveiras perde uma grande mulher, a comunidade católica, uma grande serva, que sempre se dedicou às obras da igreja. E a programação da Mero em TV, uma telespectadora assídua. Em um documentário exibido aqui na emissora há exatos três anos, sobre o jubileu de ouro de 50 anos da comunidade de Santo Antônio dos Oliveiras, Dona Didica relatou um pouco da sua trajetória na cidade de Trisidela do Vale. Eu vim morar aqui, aí conheci o meu esposo, que até já faleceu, né? E a gente casou e eu fiquei morando toda a vida aqui. Vi a construção dessa igreja começar desde o alicésio. Antes de ter essa igreja, nós já tínhamos missa aqui na comunidade, na casa justamente que hoje é do seu Raimundo Fernandes. Era a primeira dirigente que morava lá, que era a Joana Gomes de Oliveira, que já faleceu também, né? Aí veio através deles e da família de Fernandes, que foi construída essa igreja aqui. Construí tudo o que tem hoje nessa comunidade. Quando eu cheguei aqui, morava bem pouquinha gente. E a gente construiu com as forças da comunidade, todo mundo ajudando. E fizemos essa igreja, que foi o Sr. João Gadeira que construiu, que já faleceu também. Mas todo o trabalho feito foi com esforço da comunidade. E a comunidade sempre unida? Sempre unida, todo mundo trabalha. Como a gente sempre diz, o que tem feito aqui é pelo povo dessa comunidade. Como é para a senhora vivenciar o aniversário de 50 anos aqui dessa comunidade? Ah, é muito importante. Porque só ainda está viva, né? Para ver como tem todos eles que já ajudaram, já faleceram, muita gente. Os dirigentes, quase todos que fizeram parte, dos mais antigos, é eu. E estou aqui, os outros já derrubou. Então fica a responsabilidade para as novas gerações. Exatamente, como a gente está passando agora. Nós que fazemos a emissora Mear em TV, nos solidarizamos e manifestamos nossas sinceras condolências a todos os familiares.